Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Um dolinho aqui no csgo.net, a gente vai abrir 80 delas e ver se compensa ou não abrir ela aqui, beleza? É, mano, essa caixa tem várias shadow facas, tem tudo conforme de Golden Core aí e a frontside mission. É uma das caixas mais legalzinhas da Valve que tem no csgo.net. Mas vamos ver se ela compensa, né? Se ela dá um profit, ó, a primeira caixa praticamente se pagou. Se ela tá dando profit, se ela tá compensando abrir aqui pra gente, tá? Então bora lá, sem muita enrolação. E, mano, cara, se a gente ganhar uma faca aqui ou uma que o conforme já seria uma coisa bem legal, né, cara? Porque é uma caixa bem barata. Três caixas abertas, três profit, ó. Por enquanto é uma caixa top, hein? Cara, eu tô sentindo um lagzinho aqui, guys. Não sei o que é, mas tá dando um lagzinho aqui, velho. E eu não tenho nada aberto, velho, sinceramente, eu não sei. Quatro caixas, quatro profit. Beleza, acho que é o site que tá lagado mesmo. Desculpa se a gente estiver sentindo esse lagzinho no vídeo. Eu não sei, sinceramente, o que pode ser, cara. Tá, agora foi um prejuízo total. Vamos abrir quatro rápida. Dois de oitenta. Prejuízo de novo. E, mano, se, tipo, essa Big Iron é uma skin cara, a Fluke é uma skin cara, a Frontside é cara, o Denkoi é cara, o Confirm é cara. Guys, eu vou dar uma pausa aqui e eu vou reiniciar o navegador porque tá lagando mesmo. Eu não sei o que pode ser, cara. Opa! Profit, ó. Ó essas duas aqui, bem top. Já vou. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia no vídeo teste de caixas. E hoje, mais um dia, vamos trazer uma caixinha aqui de um dolinho. A caixa Chroma Case vai ter a Chroma 1 e a Chroma 2 em seguidas, beleza? Nesse vídeo a Chroma 1, na próxima a Chroma 2. 70 dolinho temos, vai dar pra abrir mais ou menos aqui 69 caixas. Então, bora lá. Praticamente, o teste de caixa a gente pega um saldo, um valor. É... Que deu pra abrir várias, pelo menos aí... Pelo menos muitas caixas da caixa que a gente quer testar. E abrimos dela e ver se ela dá um Profit. Se ela tá com um drop bom, se ela tá vindo bastante skin rosa, vermelha, beleza? Ou se ela só tá vindo skin azul e tá dando muito prejuízo. Então, bora lá. Cara, essa caixa ela tem boioleta Doppler, boioleta Marbon. Marble Fade, enfim, Marble Fade, Gut Doppler. Além de ter Dragon King, Cartel, Muertos. Meu ar, Shutterbox, cara. É, é uma caixa que só tem skin cara. E... Não sei, cara, se essa caixa vai ser muito boa por um dólar não, cara. Eu acho que a chance de vir skin azul deve estar bem mais alta do que de vir qualquer uma dessas rosas ou vermelhas, cara. Vamos ver aí como que a gente fica no final. Por enquanto, ele só teve prejuízo aqui. Só prejuízo no começo só. Já é ruim quando começa assim, velho. Hum... Dual Beretas Urban Shock. D de Posion, 1 em 68. Prejuízo de novo, cara. Nada legal. Ganhar uma Vanessa Doppler com um dolinho seria legal, hein, cara. Uma Gush Doppler seria legal. Tá, Catacombos é bem ruim. Kicksilver nem se fala, então. Dois prejuízaços. Quatro prejuízo. Rápida. Tá... Primeiro... Quase pagou. Primeiro a caixa aqui quase paga, mas deu ruim ainda. Veio uma Malachite. Ela paga um dolinho, mas é prejuízo ainda. Veio 2 em 11, 3 em 14. Beleza, prejuízo. E até agora só ruim, hein, guys. Até agora só prejuízo. Essas caixinhas de um dolinho não estão muito legais, não, cara. Pra falar a verdade, os dois são bem melhores. Veio duas Dead, uma Naga e uma Kicksilver. Ruim, 1,70. Quatro... 5,21. Primeiro Profit. Primeiro Profit de 1 dólar. Ah, não foi um Profit tão grande, mas Profit é Profit, né, Mano? É... Tá, achei que ia parar na banaleta. Não parou. Beleza, prejuízo de novo. É, guys. Essas caixinhas da Valga aqui, mano, vou falar pra vocês. Tem umas que dá até dó de trazer teste, porque... Já dá pra ver que ela vai ser bem ruim, cara. Por isso que eu recomendo sempre que abrem umas caixas exclusivas do site. Não caixinha da Valga aqui nos... Se no CSGO.net você já perde dinheiro abrindo essas caixas... Na Valga, então, aqui você perde, tipo, até 50% abrindo essas caixas. Na Valga você perde 100% do valor, entende? Porque se aqui essa caixa já é ruim, você imagina na Valga. Ó, veio uma Morto de 7 dólar. 1,29. Beleza, 10 dólar agora. Pagou duas aberturas. Primeiro Profit grandezinho. E primeiro Skin Coverage, mas... Vai ser difícil a gente recuperar tudo, a não ser que venha uma skin de 50 dólar aqui, tá ligado? Vem uma Dragon de 20, uma Shatter de 20, uma Mew Art de 30, uma Morto de 20. Uma Faca, alguma coisa assim, uma Guts, né? Porque vai ser difícil recuperar, velho, sair do Profit aqui. Vou falar pra vocês. Essa caixa aqui, ela é bem ruim mesmo, cara. Ela é muito desbalanceada, pra falar a verdade. É muita skin azul e as skins vermelhas são bem carinhas. Não tem skin de 2, 3 dólar, tá ligado? Passa pra mim um... Ah, ia ter uma faca ali também, olha. 1,19, 70, 23, deu ruim, 4. A penúltima abertura e a próxima vai ser a última de 4 vezes. Vamos ver o que vai dar pra gente. Eu falo que a gente tá com uns 40 dólar, a gente deve tomar uns 50 dólar de prejuízo ali na brincadeira, hein, velho. 1,94 e a última abertura de 4 vezes. O que vem pra gente? Podia vir uma Dragon King, hein, velho. Uma Guts. É, nada. Guys, gastamos 70 dólar e ganhamos 46. Praticamente acertei. Tomamos 24 dólar de prejuízo. Então não é uma caixa nada legal. Não recomendo que vocês abrem essa caixa aqui. A Gama, é a Gama, né? Deixa eu confirmar aqui pra não falar errado. A Chroma Case 1, beleza. Não recomendo. É uma caixa nada legal. Não recebo. Eu espero que. Eu espero que. É uma caixa nada legal.